meu amor está cansado? um pouquinho! não estou morto de sono! mas animado! também, bora votar! tem que votar, vambora gente! fazer um bate e volta! vamos! quem não dormiu? está nesse pique, Jesus Cristo! gente, olha onde eu estou passando! como eu brinquei aqui! minha infância toda aqui nessa praça! meu Deus! aí Goiânia! é isso mesmo! beijo! aí galera de Goiânia! nós temos um encontro marcado! sabe que dia? vinte e três de outubro! véspera de feriado! eu vou estar em Goiânia lançando meu projeto novo! Zezé de Camargo rústico e convidados! já convidei o de Paulo e Paulino e o Guilherme Benuto para cantar comigo numa noite muito especial! vai ser mais ou menos umas oito horas de diversão pura! e você é o nosso convidado especial! a promoção é da noventa e nove vírgula cinco fm! e você é claro! é o nosso convidado especial! não esqueçam hein! vinte e três de outubro! céu da OAB em Goiânia! Zezé de Camargo rústico para todos vocês! bora gente!